Salve Beresquentes BGS 2023, estamos aqui com o Izuka-san, ele é o diretor do Sonic Team rapaziada E nós vamos conduzir aqui uma entrevista, nós temos uma exímia tradutora aqui do japonês para o português Então eu farei as perguntas aqui para este grande profissional do mercado dos games E nós temos aqui a nossa ilustre tradutora que fará compreender aí a galera o que fala o nosso brilhante Izuka-san, tá certo? I want to know about the creation process of the Sonic Superstars Sim, a Superstars é uma área original de Sonic a design Од島 no Aresest, Jumontes, numa empresa de co-op, a gente faz uma área de ideias, e a gente faz uma área de negócios com os produtos, mesmo que o gente consiga fazer a projeta de organização. E a gente tem o que a gente tem, a gente tem o nosso propósito. A gente tem o que agora, uma coisa transcrição, é uma unha do que a gente tem? Sim, sim. Os sonicos são um jogo de um único para um dos jogos. E o que eu gostaria de fazer com isso? E a primeira vez que eu gostaria de jogar um jogo de um jogo de um dia de clas, eu gostaria de fazer um jogo de um jogo para um jogo para um jogo. E o jogo de um jogo de um jogo de um jogo? E o tempo é o que você quer jogar? E o tempo é o que você quer jogar para o mundo? essa brilhante Sonic world. Eu quero saber o que é o maior desafio O que é o Sonic como esse tipo de jogo? Então, agora eu vou falar do meu coração, ok? Eu lembro quando eu era criança, eu me lembro de 30 anos atrás, nós acreditamos que existia um novo sistema que estava muito rápido, que era o Hedgehog que correria e fazia, sabe, loops e coisas assim. Então, eu primeiro acreditava o meu Mega Drive e eu ouvi, SEGA! E então, oh meu Deus, vamos jogar isso! E isso foi tão rápido, isso foi algo que nunca vimos antes. Então, você foi o primeiro que fazer uma coisa tão rápida e tão maravilhosa. Você pode nos contar um pouco sobre essa revolução sobre o game scenario? 30 anos atrás, você mantém o trabalho, o ótimo trabalho até hoje? Eu também também, Sonic, no creative no jogo. Eu também, Sonic, no que se inscreva no canal. Eu também, Sonic 3 e... Eu também, Sonic 3 e o 1, 2 e o mesmo tempo, este game é muito bom para ser muito bom para ser. então eu não esqueci de deixar assim às vezes as pessoas que estão trabalhando ''oh!'' que eu tomei a eleição e a cada vez que eu mentalmente o jogo que eu toque em já que eu já estou a 30 anos de ano passado de Frontier no dia como o seu time, o seu dinheiro e o seu dinheiro e a cada vez que eu perdi-se Se quiser se tornar um programa para os animais em sua forma, como superstars, como um novo jogo de jogo para um novo tipo de conteúdo, e nesse sentido, eu gostaria de gostar de fazer um projeto de novo. E para a próxima, eu acho que também a Sonic está expandindo e expandindo. Eu sou um... 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 SONIC WORLD? SONIC VIRGINES SONIC VIRGINES I'm trying to do that I can't do that I'm just thinking about some of these I don't care if I can I don't care if I can but I'm going to try to build that I'm trying to do that I want to speak up to you and I would be honored to join on a brainstorm with you to talk about SONIC VR that we VR lovers would love to have I promise you it can be a reality with some tweaks Mesmo se é muito rápido, ok? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.